Oi meu irmão é o Wiki, hoje estou aqui com mais um vídeo da minha playlist História pra Passar Pessoal, vocês já conhecem o meu livro? Ele é um livro muito bacana mesmo Vocês podem adquirir ele pelo Mercado Livre, pela Amazon, inclusive pelo ebook e também pelas americanas É um livro muito top mesmo pessoal, vale a pena conferir Então, vamos lá, História pra Passar Podemos considerar como consequência da Primeira Guerra Mundial Alternativa A, a manutenção da Inglaterra como principal potência capitalista Alternativa B, o surgimento de novos países no continente europeu Então, comenta aí pessoal, qual vai se dar a ficar correta? Comentou? Então vamos lá Alternativa A, não pessoal, não Após a Primeira Guerra, a Inglaterra começou um momento de recuperação Porque ela foi bastante afetada por causa da guerra Então ela teve muitas perdas e estava no momento de recuperação Então não tinha como ela simplesmente ascender como uma potência Ela estava diretamente na guerra e teve graves consequências Mas com o tempo ela conseguiu se recuperar Então vamos lá pra alternativa B, que é a correta O surgimento de novos países no continente europeu Sim pessoal, está correto Após a Primeira Guerra, surgiu vários países Vários países mesmo Vários declararam a independência E outros que já tinham planejamento antes da Primeira Guerra De se tornar um país, conseguiram após a Primeira Guerra Então teve vários países novos após a Primeira Guerra Então por isso, essa é uma consequência da Primeira Guerra Mundial Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Deixa o seu like e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!